Doutora, a empresa criou um banco de horas negativo em meu nome. Ela poderá descontar essas horas negativas do meu salário? Olha só, meu povo, banco de horas é uma ferramenta de flexibilização da jornada de trabalho. Mas quando surge o débito dessas horas, pra você, trabalhador, você fica preocupado, certo? Então, gente, olha só, a menos que haja uma cláusula de acordo individual, o acordo coletivo ou convenção coletiva, o seu empregador não poderá descontar essas horas negativas em seu salário, tudo bem? Na ausência, gente, de acordo claro, esse saldo negativo das horas não deve afetar o seu salário. Se estiver passando por uma situação parecida com essa, sempre busque uma orientação para um advogado trabalhista. E aí, gostou da dica? A dica foi pequenininha, curtinha, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, marque, compartilhe, pra que essa informação chegue a demais pessoas. Ah, convido você a inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque devo ativar o sininho? Muito simples, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Espero que tenham gostado da dica de hoje, até a próxima dica, se Deus quiser. Tchau, tchau.